E aí pessoal, World App Zero na área, beleza? Galera, é a seguinte, eu já vim trazer uma informação muito útil para quem joga MC5 no PC, exatamente, a Gameloft está organizando em parceria com o True Hard um campeonato BR para MC5 da plataforma Windows, exatamente. Muitos reclamavam, pô, para o Windows nunca tem nada e agora vocês vão ter essa oportunidade. O Rodrigo, na página da Gameloft, hoje fez uma live explicativa, vou estar deixando o link na descrição e também o link para vocês se inscreverem aí no torneio, fazer a inscrição de vocês, do esquadrão de vocês. Lembrando que as inscrições já estão abertas e você tem que correr, entendeu? O campeonato vai ser no dia 13 e 14 de agosto e a recompensa serão 1.200 águias para cada membro do esquadrão vencedor do torneio. Então, muito bacana, uma boa oportunidade aí de você participar de um campeonato oficial da Gameloft, entendeu? E ganhar umas águias extras aí para você investir na sua conta, deixar ela full aí, comprar uns pacotes de Elite, tentar umas armaduras, sei lá. Mas, então, eu senti na necessidade de trazer essa informação porque muita gente que acompanha o meu canal joga pelo Windows. Então, sempre que houver uma informação também de PC, cara, eu vou estar colocando aqui, entendeu? Ambas as plataformas, PC, Android, iOS, para estar ajudando vocês. Nem todo mundo tem fácil visualização aí nas páginas, né, do Facebook e tal. Então, eu vi e me senti na obrigação aí de estar avisando vocês. Então, isso é um aviso caso você queira participar. E lá no site tem regulamento, tem tudo, cara. Entra lá e tira a sua dúvida. No mais é isso, espero que tenha ajudado. Se ajudou, deixa o joinha para contribuir com o canal. Se você não é inscrito, se inscreva aí, ative o sininho para receber todas as notificações e tamo junto. No mais é isso, galera. Valeu, falou, fui. Piu, boa sorte, caralho.